Para fugir do congestionamento teve gente que adiou para hoje de manhã a volta para a casa do feriado de Réveillon. E a ideia deu certo, mas nos restaurantes à beira da estrada foi preciso ter paciência, como mostra a repórter Janaína Rodrigues. Apesar do sol forte e da temperatura alta, para muitos turistas chegou a hora de deixar as praias do litoral norte. Na tarde desta quinta-feira, o motorista não precisou enfrentar congestionamento na rodovia dos Tamoios. De Ubatuba até Caraguá está bem lotado, está bem cheio e pela Tamoios está tranquilo, está vindo sossegado. Fiquei mais de uma semana na praia, então às vezes até ficar muito tempo na praia até cansa um pouco. Na rodovia Carvalho Pinto o movimento estava acima do normal, mas também sem pontos de lentidão. Escolhemos o dia 2 pela manhã porque achamos que fosse pegar menos trânsito mesmo. E a gente pegou uma retenção de mais ou menos uma meia hora na subida da serra, na Ozó do Cruz. Fora isso estava tranquila. Se o motorista não encontrou congestionamento na estrada, foi preciso ter paciência na hora da parada. Nesta daqui que nós estamos, na Carvalho Pinto, na hora do almoço difícil foi encontrar lugar para estacionar. Mas depois de um ano novo com tempo bom no litoral, não dá para reclamar. Estamos de férias, não tem que ter pressa para nada. E nós voltamos a falar ao vivo com a repórter Janaína Rodrigues, que está lá no litoral e tem mais informações das estradas para a gente. Janaína. Isso mesmo, Mônica. Esse movimento intenso nas rodovias, tanto na Tamoios quanto na Oswaldo Cruz, continuou intenso o dia todo. Mas o motorista não enfrentou lentidão. Nós passamos agora há pouco ali pela rodovia dos Tamoios, o motorista só enfrentou lentidão para vir aqui para o litoral. No trecho de serra, que está um pouco mais lenta essa viagem, mas para quem está retornando, sentido Vale do Paraíba, não teve problemas nessa viagem, Mônica. O motorista, eles estão... cada um escolhe um horário melhor para voltar, então não está enfrentando mesmo muito congestionamento. Mas já tem muita gente vindo para cá, para o litoral, acho que querem aproveitar o final de semana, que promete ser de tempo bom. Mônica. Tá certo, Janaína. Obrigada mais uma vez pelas informações e boa noite para você. E a Polícia Rodoviária Estadual divulgou no fim da tarde o balanço da operação de Ano Novo nas estradas que cortam a região. Nesse feriado, houve um acidente com vítima fatal. Trata-se de um passageiro que morreu em um capotamento de veículo na SP50, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato. Mesmo índice registrado no Réveillon de 2013. Já com relação a acidente sem vítima, houve queda. Desta vez, foram 67 ocorrências contra 100 no Réveillon de 2013. Trafegar pelo acostamento aumentou de 20 para 37 infrações deste tipo. E embriaguez ao volante, o índice subiu de 20 para 37. Em Caraguatatuba, um casal foi assaltado por dois homens e um adolescente. Segundo a polícia, o trio estava armado e roubou celulares e dinheiro dos turistas na orla da Praia do Centro. Todos foram presos e os pertences devolvidos às vítimas. Hora de conferir a previsão do tempo para sexta-feira. Na sexta-feira, o sol vai predominar e o calor vai continuar em toda a região. Haverá pequena chance de chuva, as temperaturas ficarão elevadas. Mínima de 13 graus em Campos do Jordão, 21 graus em Aparecida, Caçapava e São José dos Campos. Máxima de 34 graus em Cruzeiro, 35 em Lorena, 37 em Caraguatatuba e 38 graus em Ubatuba. Em São José dos Campos, passa de 12 para 24 as escolas municipais que terão turmas voltadas para o EJA, Educação para Jovens e Adultos. As inscrições já estão abertas. Márcio Corrêa tem as informações. As inscrições vão até o dia 17 de janeiro e este ano tem novidade. Mais escolas foram incluídas no programa de educação para jovens e adultos aqui em São José dos Campos. Vamos conversar com o Célio Chaves, que é o secretário municipal de educação. Qual é o perfil do aluno e quantas escolas agora a cidade passa a contar nesse programa? O perfil é do aluno que não completou na época certa os estudos regulares. Então, a partir dos 15 anos, pode-se inscrever com documento de identidade e um comprovante de residência. E quantas escolas hoje? São 24 escolas a partir desse ano. Eram 11 em 2012, 12 em 2013 e passou agora para 24 escolas. E as inscrições são feitas nessas escolas, né? Quais os documentos necessários? Isso. Os documentos são um certificado de residência e um documento de identidade. E são das 24 escolas, é possível fazer no local e é possível fazer pelo 156 também. E quando começam as aulas? As aulas começam em 6 de fevereiro. Tem um número específico de vagas ou é por ordem de chegada mesmo? Olha, vai depender da demanda que nós tivermos. Então, dessas 24 escolas, conseguindo montar pelo menos uma classe por escola, vai ter a demanda atendida na escola. Caso seja insuficiente, ele será redirecionado para a escola mais próxima. E a relação das escolas participantes está no site da Prefeitura? Isso, consta no site da Prefeitura. O www.sjc.usp.gov.br Muito obrigado, então, secretário, pelas suas informações. Márcio Corrêa, de São José dos Campos, para o Banho de Cidade. E no próximo bloco, Cláudio Nicolini conversa com a prefeita de Cruzeiro, Ana Karen, sobre o ano que passou e as expectativas para 2014. Agora, 7 e 8.